A nossa identidade é construída também no coletivo, ninguém constrói a identidade sozinho, a identidade se dá na relação com o outro, e acho que uma das questões que a gente tem que enfrentar é essa construção da identidade que é diária, porque a partir daquilo que eu valorizo, e daquilo que me toca diretamente, mesmo que muitas vezes isso não esteja de acordo com o outro, porque sendo mulher e sendo mãe, a gente nasce numa sociedade com muitas normas, ser mulher é isso, 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 ser mãe é isso, 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 ok, e o que eu quero? E o que eu gosto? E o que eu preciso? E o que eu posso? Isso tá dentro disso que já tá supostamente colocado, né? Antes da gente nascer, já tem uma série de normas e regras e condutas de como se deve ser isso, como se deve ser aquilo, né? Então, muitas vezes a gente precisa tentar se ver dentro dessa norma, muitas vezes a gente não tá nessa norma, porque essa norma foi feita baseada em um outro que, num tempo histórico, num tempo sei lá onde, não tem nada a ver comigo hoje, em 2019, sabe? Então, a construção da nossa identidade, ela tá constante, né? E a identidade é uma, eu acho que é uma faceta nossa que tá em construção constante, né? Começa na infância, a partir das referências que a gente tem, a partir das relações que a gente estabelece com as outras pessoas, e ela vai ao longo da vida, porque as coisas vão mudando, o entorno vai mudando, a cidade muda, as relações mudam, os valores mudam, e a nossa identidade também, né? Eu acho que o mais difícil nisso tudo é, pelo menos pra mim, né? O que que é um valor pra mim e o que que eu não negocio? Mesmo que a sociedade fale, isso tem que mudar, isso não sei o que lá, isso não pode ser assim. Tem coisas que pra mim eu não negocio, e eu não quero abrir mão daquilo, porque se eu abrir mão daquilo, deixa de ser eu, né? Então acho que o mais difícil, é isso, a gente tá numa sociedade, num mundo coletivo, e eu ser eu, vivendo com vocês, vivendo com a sociedade, agregando coisas da sociedade na minha vida, coisas que eu acho que são importantes, e que de fato agregam, mas também podendo dizer não, isso eu não quero. E poder viver falando não, sabe? Sem ser julgada. Porque eu acho que o que pesa pra nós, mulheres, mães, e pessoas negras, muitas vezes, é o julgamento, a gente, como se a gente não pode dizer não, né? Olha, a coisa tá posta desse jeito, tá bom? É nesse formato, é assim que você vai ter que viver. Ah, ok, beleza. Se eu disser não, vira uma revolução. Como assim não? Você não quer viver desse jeito? Como assim você não gosta que eu fale isso? Como assim você não quer vestir aquilo? Como assim você não quer, né? Então, a sociedade espera da gente sempre um sim. Sim, obrigada. Sim, que bom. Sim, eu adorei. A sociedade não tá preparada pro não, né? Pra mulher que diz não, né? Porque socialmente, historicamente, a mulher é a mulher, ou é a mulher do silêncio, ou é a mulher do sim, né? Então, hoje a gente tá vivendo uma mulher que não silencia, uma mulher que diz não, uma mulher que questiona a situação que tá dada e que rebate, enfim, acho que é... Contemporaneamente, acho que é um pouco isso que a gente tá vivendo, né? Então, e é constante, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, né? Contemporaneamente, acho que é um pouco isso que a gente vai dormir, né?